Essa música é uma homenagem a um grande amigo que eu perdi na covid Eu quero homenagear todas as famílias que perderam o ente querido Que Deus possa falar com você através dessa canção Ainda sinto tanta falta de você Parece que foi ontem Que eu te conheci De cara eu entendi Que Deus uniu o teu propósito com o meu Foram anos e anos De conselhos, amizade, me incentivando E acreditando até mais que eu Já não posso ouvir o que sempre falava É assim mesmo Deus Olha eu aqui colhendo o que você plantou Olha eu aqui vivendo o que você sonhou Queria que eu estivesse aqui Só pra ver o que Deus fez por mim Não consigo entender Por que você se foi Mas como questionar a vontade do pai Só consigo acreditar Que você era tão bom Que Deus preferiu te guardar Foram anos e anos Foram anos e anos Olha eu aqui Olha eu aqui colhendo o que você plantou Olha eu aqui vivendo o que você sonhou Teria eu aqui Só pra ver o que Deus fez por mim Só pra ver o que Deus fez por mim Não consigo entender Que Deus prefiro te guardar Olha eu aqui colhendo o que você plantou Olha eu aqui vivendo o que você sonhou Queria que eu queria Queria que eu estivesse aqui Só pra ver o que Deus fez por mim Não consigo entender Por que você se foi Mas como questionar a vontade do pai Só consigo acreditar E você era tão bom Que Deus preferiu te guardar Deus preferiu te guardar Deus preferiu te guardar Só pra ver o que Deus fez por mim